Eu me adoro lá aqui, vou tomar como Mãe decorar aqui, vou tomar como Mãe decorar aqui, não me desmai Eu me adoro lá aqui, não me desmai Eu me adoro lá atrás Eu me adoro lá atrás Eu a fazer esse Íô No jade cinta Cinta-cinta-cinta Cinta-cinta-cinta Gerim-pikir na lelayum Horimu cinta no samba Asa doan lakaya Anja no jade rabotan Antara doan laki No semis a mimi cinta Cinta-canta Cinta-cinta Cinta-cinta Masaya Masayana Ita esaya Ita esaya Ita ahata The suns solanza Harapan Múmukurhar abraçá Múmulmo 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 Mágupamam a gente mamá-pómo Ibu-pómo Mágupamam Mágupamam a sayang Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Tchau